Levanta no meio, sobe Jorge Luiz Aparando E o Cláudio Adão começa bem na Bahia, não Bocai? Exatamente, no jogo do Campeonato Brasileiro que teve início às 4 da tarde Bahia e Atlético Paranaense, Cláudio Adão já fez o primeiro de pênalti Por enquanto 1 a 0 Bahia Fala enfiada para o Anderson Chega na frente, faz boa tomada o jogador Valver Marcelo Gomes Este é o Renato Comentarista Luiz Mendes, boa tarde Como as ausências de Macula e Pupu podem e devem prejudicar o Fluminense? Boa tarde, Javário Claro, são dois jogadores importantíssimos no esquema do Fluminense E o time tricolor deve sentir a falta desses dois jogadores Há o prejuízo até do entrosamento com a entrada de outros jogadores É a opinião do Luiz Mendes, o comentarista da palavra fácil Primeiro escanteio do jogo favorece a zanata pelo Fluminense Vai ele de costas no seu vídeo, camisa 4 Perto dele um foguete focou Assustou, cobrou no meio Toca de cabeça para as mãos do goleiro Acácio O centroavante Ézio Muito criticado o Acácio nas últimas atuações pelo Vasco da Gama Treinou muito, foi o único jogador do Vasco A treinar intensamente, mesmo com chuva durante a semana que passou Aí Luizinho, arma pela direita Grunzamento no meio Olha Sorato para as mãos de Ricardo Pinto Vamos acompanhar a zanata Serninho, Renato Torres Servinho Télvio pelo meio, recebe a bola e o combate Foi derrubado pelas costas pelo Cássio A falta está notada contra a equipe do Vasco da Gama Cobras, cobrança rápida Barzelo Zanata tentou tabela e perdeu Valbert na cobertura Toma bonito lá para o apoio Vamos acompanhar a chegada de Valbert Levantou no meio Muito boa a presença do Sidney Com muita tranquilidade Sidney que está jogando porque o titular D10 está suspenso com 3 cartões amarelos E os outros esfalques do Vasco é Bebeto com dores musculares na costa direita Pela direita tentando chegar Rauli Anderton Rauli A falta do Dago cometendo obstrução em cima do lateral direito do Vasco da Gama Aliás vai ter uma briga de Paranaense Rauli é Paranaense de Matsubara E o Dago é Paranaense de Curitiba O Januário, esse é o primeiro pau cometido pelo Fluminense 4 cometeu o Vasco até agora 5 minutos ultrapassados no primeiro tempo 0x0 Olha a bola na área Toca Serginho Bota na linha de fundo Escandeio E o Zé do Carmo está com Bateu com a boca Me parece no pico da chuteira do jogador do Fluminense Está caído Sendo atendido agora pelo massagista do Vasco Santana TVE Canal 2, Rio de Janeiro Conosco TVE de Porto Alegre TVE de Natal TVE de Recife RTA de Sergipe TVE da Bahia TVE Pio 12 de Juiz de Fora, Minas Gerais TVE Minas em Belo Horizonte TVE de Fortaleza TVE Cultura de Belém do Pará Liderança da TVE Canal 2, Rio de Janeiro A Rede Brasil de Televisão Estamos mostrando o melhor do campeonato nacional 1991 Já recuperado O jogador Zé do Carmo E pelo campeonato brasileiro Série B O América vai perdendo para o Itaperuna Em Itaperuna Por 1 a 0 E o Bangu empatando com o Londrina Em Londrina Em 1 a 1 A feia coisa do lado do América Canteio que vai ser cobrado na ponta esquerda Bola levantada no meio Está valendo Salvou Voltou Salva E o gol Gol Jorge Luiz Para o Vasco da Gama Na primeira tentativa Zanatta salvou embaixo do Fals Na volta Jorge Luiz Encobriu o goleiro Ricardo Pinto Ele foi buscar Mas já buscou lá dentro Aos 6 minutos Cravados No primeiro tempo Salta na frente O Vasco É zagueiro Mas sabe que é disso É disso Que o povo gosta Jorge Luiz Vasco 1 a 0 Me pareceu que o Ricardo Pinto Demorou-se a ir na bola Ele confiou um pouco em sua zaga Mas ninguém subiu para impedir A trajetória da bola Quando ele foi já era Primeiro gol de Jorge Luiz No campeonato brasileiro O oitavo do Vasco Na competição E a defesa do Fluminense Continua se confundindo Toda vez que chega a bola Pelo alto na área Só toma gol de cabeça É verdade E são dois zagueiros grandes Que o Fluminense tem E um goleiro grande também De maneira que Isso aí Tem que haver treinamentos Para evitar Que esses problemas se repitam E eles se vêm repetindo 1 a 0 para o Vasco O jogo vai ficar bom Zanata Coloca direto da linha de lado E gol também São Paulo Fabinho Corinthians 1 Portuguesa 0 Corinthians fazendo 1 a 0 Na portuguesa Excelente resultado Aliás Para o Timão Que vai ficando na coliderança Ao lado do Atlético Mineiro Passe errado Bonita jogada do Dago Vai para o pico da área Arma o cruzamento Vai para a linha de fundo Cruza no meio Nossa senhora Sidney não quis conversa Ter um pico na bola Colocou na linha de fundo 10 minutos ultrapassados Primeiro tempo em São Jarmário O Vasco da Gama Vai ganhando por 1 a 0 Renato para a cobreza do Górner Levantou muito aberto Torres na cabeçada Apoiou-se Em Anderson E cometeu a falta anotada Pelo árbitro Mais um gol agora Em Bragança Paulista Ele e Velton São Paulo 1 Bragantino 0 Bragantino perdeu a primeira Prendeu o caminho Agora não quer saber de outra vida Januário Diga Vejo o time do Fluminense Com um erro muito grande Na colocação do meio campo Dando espaço Para que o Vasco Arme as suas jogadas Na região central do campo É a opinião do Luiz Mendes O comentarista da palavra fácil Para o tentativo Cássio chegar E o Zanata acabou voltando Para as mãos do goleiro Ricardo Pinto Está jogando rápido Com o Dago na esquerda Pires Projetou-se Dago Pedindo ele prendeu Jogou pelo meio Marcelo Gomes Dentro do Telvio O irmão do Túlio Não tocou na bola ainda E está triste Porque não pôde estrear ainda No Maracanã Seria hoje Mas o jogo veio para São Januário Aí o Ilha jogando errado Torres tomando Enfiando pro Telvio Aí ele tocando na bola Recebeu a bola E a falta do Luizinho Dago Dago Aí o Dago outra vez Aí o Dago outra vez Jorge Luiz do Corde Marcelo Gomes na volta Muito ruim o passe do Valver William lança Para a corrida do Sorato Chega bem O Valver Faz a tomada Serginho Serginho Ex-Vascaíno Renato buscando Acabou fobiando e perdendo Zanata com ela Torres 13 minutos do primeiro tempo Raul Quadros está ao nosso lado Não tem pressão que o Dugan está andando no campo? É, eu ia até dizer sobre isso Está andando e a bola também andando A bola não está rolando A grama está muito alta Está fofa O William já tentou um lançamento ali E a bola não conseguiu chegar Porque o gramado está muito fofo A grama está muito alta Esse é um detalhe Outro detalhe que está me causando despeço É o cabelo do Zanata Geraldo É um cabelo, olha lá, Geraldo E aí lembra aquela música? Olha a cabeleira do Zezé É É o Zanata Olha a cabeleira do Zanata Está aí ele Cabelo esboaçante Nossa senhora Marcelo Gomes dividiu Deu no tornozelo do Luizinho É a chuteira do jogador Se você, telespectador, observar Desaparece na grama Mas o gramado alto É uma tática do Vasco O time treina diariamente Na grama alta E o adversário quando vem aqui Cansa-se de jogar no gramado assim A mesma tática utilizada no Mineirão Por Atlético e Cruzeiro Olha o Raulinho cruzando na área E o Ricardo Pinto pegando É uma boa tática essa, Bede? Claro Grama alta No caso é Porque o Vasco treina com grama alta Evidentemente Seus jogadores acabam se acostumando a isso Quando o adversário vem Que não está ambientado a grama alta Sofre Com o andamento do jogo principalmente Porque o cansaço é sempre maior O Náutico vencendo o Goiás por 1x0 O Goiás é um verdadeiro saco de pancada Estreando hoje um técnico novo Não é o Zé Mário? É o Zé Mário E o gol do Náutico foi feito pelo Bizu Já em São Paulo O Neto bateu o pênalti A bola bateu na trave Voltou pra ele Ele mandou para a rede Mas a jogada não valia mais Neto perdeu um pênalti Continua Corinthians 1x0 Aqui se manda o Vasco Ganhando por 1x0 Cedo Carmo Luizinho Raulinho solto pela direita Já recebeu Acosta Luizinho Pega na volta Aí Zé do Carmo Sanfoneiro Cássio Bate a bola no Serginho Renato na volta Bota no chão Tentou o Telvio Recebeu Não conseguiu Protegê-lo E acabou desarmado Bem Jorge Luiz Faz uma grande partida O cartão zagueiro do Bate Cássio William com o Cássio Outra vez William Marcelo Tem que ter cartão amarelo Marcelo deu 4 seguidas E no vestiário Antes do jogo Está valendo a bíblia Primeiro cartão amarelo do jogo Foi preciso Foi preciso Quase ele destripar O adversário Quase que foi Marcelo o estripador William para a cobradora Da falta Ao lado da grande área Não há barreira Levanta no meio Tirar a zaga Autocássio Só dá Vasco Luizinho lança Procássio Em velocidade Vem bem o Torres Sanata Vai para a intermediária Serginho Pires Pires veio buscar jogo Na direita Porque na esquerda Ela não chega Zanata Passou bonito Pelo William Cruzou no meio Vai Sidney para o corte Levita a saída O Cássio TVE 15 anos de educação e cultura Sai trabalhando o Vasco Até aqui Já tomou Renato Pelo Luminense Luizinho Atrás dele E manda Renato Está na área Cruza no meio Passa por todo mundo Cássio vai apanhar Tranquilo na esquerda Voltando na grande área A Cássio Só para orientar o torcedor O Vasco Até o momento Está em 15º lugar No Brasileiro Com 8 pontos ganhos Em 9 jogos Duas vitórias Quatro empates Três derrotas Aí Luizinho Cássio Sorato Chegou de cima do Bebeto Zé do Garbo Na esquerda o Cássio Se mandou Recebeu o Tiba Deslocado na esquerda Tentou passar Foi derrubado O juiz disse que não ouvi nada Mas ouve sim Houve uma obstrução do Zanata O Dago Livre da esquerda Vai embora Vamos acompanhá-lo Pires encosta pelo meio Pedido Não há ninguém Na ponta esquerda Jogou de zagueiro ali O Ézio E na volta O Pires subete falta Gol do Bragantino Alberto de pênalti 1 a 1 Em Bragança Paulista Com São Paulo É um bom resultado Pro Bragantino 1 a 1 Estava perdendo E só como detalhe Januário O gol do Claudio Adão Foi o gol de número 200 Do campeonato brasileiro De 91 É um número de gols Muito grande Nesse campeonato Graças a Deus Muitos gols Até Somando-se os dois jogos De ontem Neste sábado Tivemos 199 gols Em 92 partidas Uma média de 2,16 gols Por partida E hoje já temos aí Mais uns 5 ou 6 gols Contando com esse aqui 6 gols Valeu William O árbitro vai mandar repetir A cobrança de falta William Torres antecipa Iris Torres da tabela Renato pelo meio Telvio disparou pedindo Ele prendeu Prendeu e perdeu Foi até perder 20 minutos ultrapassados Primeiro tempo em São Januário Vasco da Gama 1 a 0 Com marcado pelo quarto zagueiro Jorge Luiz Progresso de Tiba Raulinho passou pedindo Já recebeu Lá vem cruzamento pra área O melhor estilo perivaldo Ou seja Por trás do gol É só tiro de meta Para o Ricardo Pinto Já a colocação do Fluminense No momento Ele está em quarto lugar Com 11 pontos Em 9 jogos 5 vitórias 1 empate 3 derrotas Uma vitória hoje Seria de sua importância Depois dessa Desses detalhes aí Pelo Bocaz Não há dúvida Porque ele passaria Para 13 pontos Quem está liderando É o Atlético Mineiro Com 13 pontos Sendo que o Fluminense Faria sua 6ª vitória E o Atlético tem 5 E o número de vitórias É o primeiro critério De desempate É isso na hora De desempatar Para a classificação Isso vai valer muito Agora uma coisa O Fluminense Vai ter que corrigir O posicionamento Do meio de campo Quando o time está sem a bola Com a bola O meio de campo Até que trama bem Mas sem a bola Ele marca mal E com isso O Vasco cresce Na região central do gramado E por isso Chega com perigo também A área do Fluminense Valeu Zanata Tocando o Telvio Recebendo a bola O combate E o desarme Do Zé do Carlos E o Telvio caiu Tocou na bola Três vezes Caiu três vezes Também para com isso Para subsistir o Bobô Está muito longe É o Bobô Sem o acento circunflexo Aí o Cássio Zé do Carmo Capitão Outra vez Cássio Vai bem O lado esquerdo Do Vasco Marcelo Gomes Para o desarme Cássio recuperando Marcelo insistiu Botou na linha de lado A reposição de bola De Cássio Pelo Vasco da Gama Voltou no meio E no Serginho Voltou Luizinho Tentou arrancar Já perdeu Sai rápido Ricardo Pinto Na esquerda Dago Vai embora O Paranaense Vamos acompanhá-lo Telvio pediu Nossa O que é isso O Raul Foi atrasado Deu um bico Quase pegou A Cássio No meio do caminho Bom É Itaperuna América Empatou Mas Itaperuna Já fez o segundo Dois a um Itaperuna América não tem jeito Itaperuna Deita e rola Renato Para Cobran Do Bercandeio Levantou No meio A Cássio Largou Saiu tirando William Marcelo no peito Pota no seu Levanta na direita Sanata Recebe no pé direito Arma o cruzamento Botou no meio A Cássio Saiu Outra vez Tirou de zoco Sobra do Luizinho Imposta pedindo E já recebe O capitão Zé do Carmo Vira mal Pires antecipando E tomando Olha aí Três contra quatro A chegada é boa Ézio pediu Pires prendeu Rasgou na esquerda E acabou desarmado Com falta Ficou reclamando O jogador Do Vasco da Gama Vai chegando Para Cobran A Cássio Zé do Carmo Zé do Carmo Mas ali pega bem Também O lateral esquerdo Dago Barreira vai se colocar No interior Da grande área Está preocupado O goleiro A Cássio Dago e Sanata Em posição de cobrança Barreira de Tico Zanata Que isso O cabelo Que atrapalhou Pegou por baixo Jogou na arquibancada TV É 15 anos De educação E cultura 25 minutos Já ultrapassados Do primeiro tempo O Vasco da Gama Vai ganhando Por 1 a 0 O gol de Jorge Luiz Camisa 4 E o torcedor do Vasco Que na arquibancada Diz que o Zanata Botou essa bola No ar É o próprio Olha o Pires Cometendo falta Na entrada dura Luizinho cobra O Zé do Carmo Movimenta Willian recebe Coloca na esquerda Cássio para o apoio Na frente dele Marcelo Gomes Willian Cássio vai na linha de fundo Cruzou na boca do gol Olha o Tiba Subiu Ajeitou de cabeça No meio Ricardo Pinto Agora subiu Toda bola Que chega pelo alto Na área do Fluminense É um desespero Nago levanta Procura Renato Pelo meio De cabeça E agora Télvio Opa Caiu na área O Elfio Aliás o Ezio Ficou reclamando A meu ver Não houve nada Me pareceu também Que o Ezio Se assustou Com a presença Do zagueiro do Vasco E não foi Com toda a vontade Que devia na bola Por isso Houve essa confusão toda Quem levou a pior Foi o Jorge Luiz O Arthur acabou Marcando uma falta Contra o time Do Fluminense Porque o jogador Do Fluminense No chão Ainda pegou Jorge Luiz Apeso Os refletores De São Zanuário Com 27 minutos Jogados Neste primeiro tempo E o Lopes E o Lopes gritando No banco Chamando a atenção Do Luizinho Para não avançar muito E ficar mais Na marcação E ele já ficou Já obedeceu Quando tentativa Chegar pela direita Coloca o corpo Na frente E comete obstrução O jogador Lateral Esquerdo Dago Cássio fora de campo Trocando a chuteira Pronto de volta Para Rauli Vem bola alta Na área Desespero Tricolor Tirou a zaga Selvio na volta Pires Dago Opa O Luizinho Meteu a mão na bola Três meses Vinte e oito minutos O Vasco não deu uma puxadinha No freio de mão não? Deu Não está atacando mais Embora domine o meio de campo Principalmente quando de posse A bola Mas parece que está satisfeito Com um a zero Que o favorece Aquele gol Em que o goleiro Chegou a tocar na bola Mas ela já havia ultrapassado Segundo a interpretação Do Bandeirinha Que correu para o centro do campo O time do Fluminense Vai cobrar uma falta No ataque Próximo da área Cobrando o pé do adversário O centroavante Eze estava de costas A bola Olha o Chiba Rasga pela direita Coloca na ponta Rauli Chiba Vem cruzamento no meio Caiu o Sorato Bola no fundo Antes a falta marcada Do Sorato Em cima do Sérgio Ricardo Pinto Para a devolução E tem pressa Parece que está ganhando O jogo de 34 a 2 Perde por um a zero Aldago subindo A falta cometida Pelo jogador Rauli Tem que ter cartão amarelo Para o jogador do Vasco Deu um bico na bola Pela lateral Mas vai sair um cartão De crédito Ou seja Pode fazer de novo O máximo que ele vai ter É a luz dele cortada Em casa Porque o árbitro É funcionário da Light Perdeira Um brilhante funcionário Da Light Quiba pela direita Olhos nos olhos Com o Torres Dançou pra lá e pra cá Coisa vinta Segunda também Na hora do cruzamento O Torres tomou Se soubesse cruzar Com o pé esquerdo Não precisaria Aplicar outro drible Lançamento do céu Viu Bem Jorge Luiz Grande figura do jogo Era o Temiterói que começou a jogar futebol em Gise Olha o William Pode ser agora Bateu Que beleza de lance 30 minutos ultrapassados 30 minutos ultrapassados Primeiro tempo em São Jamário Vasco da Gama 1 a 0 Aí Ricardo Pinto Sozinho no seu vídeo Cássio Cássio Arma o cruzamento Cássio Fez a fina primeiro De pé direito Bateu muito mal Olha o quadro Ele parece o setor mais forte do Vasco Setor de ataque mais forte É esse Lado esquerdo com o Cássio É o lado esquerdo Eu acho o seguinte O Fluminense joga sem os dois pontos Com o Pânico de Centro do Ben Com o Pânico de Centro Não, mas é bom A parceria é ótima O Fluminense joga sem os dois pontos O Cássio E o Théo Estão isolados ali no meio A defesa do Vasco Deita e rola Então o que que acontece Os dois laterais do Vasco Estão jogando inteiramente à vontade Então quando o Vasco sobe pelo lado direito Sobe com o Tiba E o Raulia E quando vem pelo lado esquerdo Vem o William Vem o Cássio Vem uma festa Porque eles sabem que chegando no fundo Vai ficar fácil Que o meio da área do Fluminense Não sabe ganhar uma bola na cabeça Como você e o Mendes já disseram aqui Então é isso aí Está uma cesta para o Vasco Se ele forçar Vem não, hein Lá vai o Fluminense à luta Marzelo e a falta Não anotada pelo arco Foi visível O empurrão do Sorato Em cima do Marzelo Gomes A Tiba na dividida Já chegou tomando O Camisa 4 da Nata Ah, mas na hora do passe Foi muito ruim Deu de presente Para o Raulia Olha o William Vem pela meia Ganhou do primeiro Virou Beleza de lance No segundo Raulia foi no fundo Cruzou Saiu Acontece que esse Raulia aí também Está fraco no jogo Esse Raulia estaria mais justo Estivesse jogando o time do Fluminense O que o Raul falou há pouco Absolutamente certo A liberdade dos laterais do Vasco Aqui pela esquerda Ainda há perigo Porque o Cássio É caprichoso Mas o do lado de lá Já cometeu Três perivaldadas Olha o lançamento longo Do Délvio Deixou a bola passar Acabou caindo sozinho Não ouvi nada Jorge Luiz com ela A Cássio Sai rápido Com o braço da esquerda Cássio Anderson O passo errado O Serginho tomou Olha o que é isso Selva jogou de zagueiro E ainda cometeu falta Está sumido do jogo também O Serginho Não sabe se é cabeça de área Se arma Se fica de zagueiro Olha o Tiba Tiba A direita Raulia Vai para a linha de fundo não Vai para o bico da grande área O Willian Está na área O Willian É agora Bateu Está valendo Tiba no canto Pega não larga mais Ricardo Guido Está fácil Chegar nessa grande área Valeu Zanata Não tem ninguém na esquerda Ele prende Pera O Sérgio Zanata Ezio Ezio briga por ela Cássio na volta com Jorge Luiz Deu mal, voltou o martelo Tira como pode o Zé do Carmo É a sobra do Raul Coloca na intermediária do Diba Esprenaça para o combate E a falta por trás Tem que ter cartão amarelo para o Renato Já está na mão do Claudio Certeira Está lá um corpo estendido no jão É o camisa 7 do Vasco da Gama Tiba TV é 15 anos de educação e cultura 35 minutos já ultrapassados Primeiro tempo em São Jardim Mário Marmo cometendo falta 11 a 11 em pau Este é o décimo primeiro do Vasco 11 também cometeu o Fluminense Começa a armar o Fluminense já Pelo campo de ataque do Marcelo Ezio Ergueu muito o pé o Ezio Tinha dois contra ele Tentou fugir a marcação E cometeu falta William Valenteada para o Diba Chega Dago na cobertura Rouba-lhe a frente Rouba-lhe a bola E vai embora Oi no meio para o Renato Servinho Marcelo Gomes Vem Marcelo Zanata pede na ponta Ele prende Faz a tabela no meio Fica parado Marcelo A bola chega Para o William Vem o Dago Olha o Pires está no jogo Você tinha esquecido dele Está lá na ponta esquerda Tocou no meio Olha o Telvio 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 Agora cadê o ponta-direita Ele que joga sem ponta-direita O lateral tem que apoiar O Zanata não vai mesmo É o Zanata está jogando Só até o meio do campo Está com medo De avanços do setor esquerdo Agora vou dizer uma coisa O Vasco é um time sem ambição Porque se ele tem um pouquinho De ambição Com o Fluminense jogando Do jeito que está jogando Dando total liberdade No meio do campo Inclusive deixando os laterais livres Não há dúvida De que o Vasco Se ambicioso Já teria feito mais um gol Se manda pela direita Raulí cruzou no meio Ninguém subiu Zanata colocou na linha de fundo Na pequena área do goleiro Ricardo E gol em Bragança Paulista Macedo São Paulo 2 Dragantino 1 Faça a frente São Paulo de novo E gol também em Londrina Londrina 2 Bangu 1 É o campeonato brasileiro Série B Um escanteio para ser cobrado Pelo Vasco da Gama Lá na ponta esquerda Desloca-se Raulí Presume-se que esta bola Vai chegar na área Pelo alto E é um sufoco Para a defesa do Fluminense Aí Raulí levantou no meio Estou falando O Sorato ia ganhando No goleiro Na cabeçada Ninguém marcando o Sorato Bom, a bola passou por cima Do Zanata Ele não subiu Para cabecear Ia desmanchar o cabelo Ou arrancar o entrelaço Novamente Raulí Para o escanteio Levantou Fechado Subiu O goleiro Tirou de tapa Completou Édios Pires Na esquerda O Dago Vai para o apoio Valbert Dago Pires Até ali A Nata inclusive reclamou Do bandeira amarela O Vander José de Carvalho É a TVE Canal 2 Rio de Janeiro Conosco TVU de Natal TVU de Recife TVE de Fortaleza TVE da Bahia RTA de Sergipe TVE de Alagoas TVE Minas de Belo Horizonte TVE de Porto Alegre TVE do Amazonas TVE Cultura de Belém do Pará TVE Cultura de Sergipe Olha o Renato Voltou errado Zé do Carmo tomou Zé do Carmo Passou bonito Vem pela direita Outra vida do Zé William Sempre livre William É o motor Do Vasco Olha ele chegando O lançamento é feito Cobertura complicada Do Valver Cássio Cássio prendeu William Virou o jogo Na ponta Kiba subiu Acabou começando Falta em cima Do goleiro Ricardo Pinto 41 minutos Jogados No primeiro tempo Vasco 1 Fluminense 0 É um resultado justo Até aqui Não lhe parece Mendes? É Eu acho até que o Vasco Não teve muita ambição Se contentou Com o placar de 1 a 0 E quem se contenta Com pouco Acaba às vezes Não tendo nem esse pouco Você vê que o Vasco Dominou amplamente As peças vitais Do jogo As regiões do campo Mais importantes E ficou naquele golzinho Ficou naquele golzinho Não passou dali Em todo caso Ele somou mais méritos Do que o Fluminense Nesses 45 minutos iniciais Ainda não chegamos a 45 Mas estamos perto Uma falta para Zanatta Fazer o levantamento Está todo mundo Embolado no ataque Do Fluminense Olha o Pires Rolou Busca do Telvio Já chegou Cássio tomando Telvio Combatendo É no canto Esse canteio Favorecendo O Fluminense Zanatta Vai colocar-se Para a cobrança O Anderson Desceu para ajudar E complicou tudo Aí o Zanatta Ele e o Bandeira No seu vídeo Colocou pelo meio Muito aberto O Valberto Subiu Não pegou Pires Zanatta Na ponta Telvio Pede Ele levanta No meio Mergulha E coloca de cabeça Na linha de fundo Zé do Carbo Mas havia impedimento Do ataque do Fluminense Januário Inventado Pelo Bandeirinha Januário Inventado Por esse Bandeirinha Daqui Esse amarelo Quem é mesmo Ele é o Vander de Carvalho Como é? Vander de Zé de Carvalho Vander de Zé de Carvalho Esse moço Nossa Senhora Dois jogadores Do Do Vaz Estava em condição De jogo Aquele cara Lá na perna Não houve gol Não houve perigo De gol Não houve nada Mas ele Levantou a bandeira Erradamente Esse bandeirinho Aqui É o problema dele Que ele é fraco Viu 43 e meio Valeu O Dago Subindo Não encontrou nada Viva Recebeu Caminhou Vai bater Rolou mal Zanatta Cobriu Ficou Saiu com ela Pelo Comando de intermediária Barzelo Renato Valver Raul 44 Segundo Capogrande vai lavando a alma Na segunda divisão Vai ganhando do Juventus por 1 a 0 Não 1 a 1 Capogrande 1 Juventus e 1 Ah 1 a 1 Nem isso Nem isso Então ninguém está conseguindo vencer a não ser o Vasco da Gama no futebol do Rio de Janeiro 45 minutos esgotando o Vasco da Gama ganhando o Vasco da Gama ganhando o Vasco da Gama ganhando o 1 a 0 Que o Fluminense corrija os seus defeitos e que o Vasco se o Fluminense não corrigi-los tem um pouco mais de ambição para alegrar o espetáculo com a beleza dos gols O goleiro a caixa devolvendo Dago tirando William na volta Briga pela bola e recebe falta Movimentação do Zé do Carmo Luizinho Esse é o lateral Raul William William Chegou com perigo, cruzou da direita e a chance Zanatta E ali um chuta o outro Zanatta e Valverde batendo cabeça Quando não batem cabeça com cabeça, batem tornozelo com tornozelo E Londrina faz o terceiro sobre o Bangu 3 a 1 agora 3 a 1 Londrina em cima do Bangu O jogo é lá né O jogo é lá Colosco TV Curitiba, canal 9 Na capital do Paraná Acompanhando o Vasco da Gama e Fluminense Olha o William Um dos donos do jogo Ao lado do Jorge Luiz O William São eles os donos do jogo Termina o primeiro tempo No fim de janeiro das emissoras da Rede Brasil de televisão Vamos agora Para o segundo tempo 18 horas 9 minutos 30 graus e a temperatura Em São Januário Vai começar o segundo tempo de Vasco da Gama E Fluminense Tomara que tenhamos um segundo tempo melhor que o primeiro Está aí o que você queria Bola rolando em São Januário Começa o segundo tempo de Vasco da Gama e Fluminense O Vasco não mexeu Fluminense mudou Olha o William chegando Bateu de esquerda Ricardo Pinto fez a defesa em dois tempos Quem entrou, quem saiu, Bocaz? Bom, no Fluminense saiu o Télvio Número 10 Entrou o Denilson DG6 Única alteração do jogo Dago O Pires Renato Denilson veio atuar na ponta esquerda Saiu o Télvio Olha o Marcelo chegando pela esquerda Marcelo vai no fundo Marcelo está na área Cruzou Passe no pico da chuteira do Zé do Carmo E vai para as mãos do goleiro Acácio E a jogada não foi mais perigosa Porque ele não soube cruzar com o pé esquerda Falta de treinamento Luizinho Sai trabalhando na intermediária Zé do Carmo William levanta com o Cássio da esquerda Basto no apoio Olha o Tiba Cássio Pensei que chegaram os corações de Iruazaga Voltou o Luizinho A bola para o domínio de Dago Levanta na intermediária Sobra do Pires jogando com o Dago Esse é o Denilson carregando a bola para o meio Denilson Entrou tabela Recebeu na direita Abriu na ponta Cruzanata está na área Bateu Cruzado Já fez em dois minutos o que não fez em todo o primeiro tempo o time do Fluminense Ou seja Chegar uma vez com perigo contra a meta do goleiro Acácio Divinense Aí o autor do gol único do jogo É Jorge Luiz Luizinho Encontra livre pela direita O jogador Rauli Diba recebe na meia Abre outra vez com o Rauli Sai o cruzamento na área Tira o torre Completando o Dago Bola errada do Pires Bola espiada na grande área Está atento o goleiro do Fluminense Está jogando rápido na esquerda Aí o Dago recebendo sozinho no seu vídeo Denilson Pires Serginho Começando chegar o Fluminense Marcelo Bate a bola no árbitro Volta com o Pires Recebe na tabela Pires Chega pelo meio Levantou na área Olha o Zanata chegando Toca de qualquer maneira Acácio Bota na linha de fundo É o primeiro escanteio do segundo tempo Vai colocar-se Zanata para a cobrança Cinco escanteios cometeu ao todo Com este o Vasco da Gama O Fluminense cometeu três Detalhes com o Luiz Mendes O comentarista na palavra fácil Zanata colocado para a cobrança do Górner Levantou na pequena área Subiu a zaga tirando Voltou Dago Pegou de primeira Bateu e o gol Gol contra O Jorge Luiz contra Dago pegou de primeira Bateu em Jorge Luiz Enganou Acácio Cinco minutos cravados do segundo tempo Empata o Fluminense Tudo igual em São Zanuário Chega a ser engraçada a situação Um gol a favor e um gol contra Mas deu muito azar o Jorge Luiz Inclusive depois do lance O Valber foi falar com o zagueiro do Vasco Dar um alento ao jogador Que deu muito azar no lance O Acácio foi na bola citada pelo Dago Tentou voltar mas não conseguiu É o quinto gol contra Desse campeonato brasileiro E o décimo quarto a favor do Fluminense Olha a bola chegando Lá na esquerda do ataque Do Vasco da Gama Cássio botou pelo meio Saiu de lá Ricardo Pinto Pegou largou Tornou a segurar com falta do Diba E me parece Januário Só você deve ter anotado Eu realmente não anotei O gol no primeiro tempo Foi aos quatro minutos Eu sei Ah esse foi aos quatro É mas rapidinho Rapidinho Ô Mendes Tudo igual Tudo igual Melhora o jogo Melhora claro Isso aí vai acender Um pavio qualquer aí Porque na verdade O time do Vasco da Gama Que teve tudo para fazer Mais de um gol no primeiro tempo Não teve ambição E agora A falta de ambição Pode representar Quem sabe Um tropeço sério Para ele nesse campeonato Olha o Anderson Chegando pelo meio Misturando contra a zaga Tiba Sobe na cabeçada Acabou perdendo Chega certinho Divide e ganha Vira com o Marcelo Vai Luizinho no chão Sobra do William Falta Sobrança rápida Na esquerda Com o Cássio Ao lado da área Cássio tentou passar Zanata tomou Renato Benilson disparou Pedido no meio A bola tocada Para ele Já recebeu Zanata pede na volta A bola tocada Não chega Renato Dividiu Mal Toca De qualquer maneira O Acácio O que que é isso Jorge Luiz Ficou doido Acabou fazendo Um lançamento Para o jogador Do Fluminense Lá vem mais Fluminense Zanata Cruzou Da esquerda Denilson Vai apanhar Marcelo Está na área Marcelo Gomes 6 a 5 Acabou caindo Sozinho William Pelovato Torato A falta Por Torato Só para informar Renato Já se encerraram Hoje Corinthians 2 Português a 0 O segundo gol Foi do Neto De falta No último minuto E São Paulo 2 Bragantino O campeonato Tem 3 líderes Com 13 pontos Vantagem para o São Paulo Que tem 6 vitórias Contra 5 do Atlético E 4 do Corinthians Doze informações Do Sérgio de Bocage Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro Pelas emissoras Da Rede Brasil De televisão De Porto Alegre Amaral Olha o Vasco Chegando Para a Cezanata Coloca na Liga de Fundo É um escanteio Para ser cobrado Pelo jogador Raul Sai lá da lateral direita Vai na porta esquerda Para cobrança O Paranaense Raul 1 a 1 Tudo igual em São Jaromário Aí Raul E aí Raul Levantou Fechado Estilou Foi o zagueiro Salmer Dago Levantou Procurando a velocidade Do Benilson Sobra do Luizinho Olha o Vasco Olha o Vasco chegando Vamos acompanhar O lateral esquerdo Cássio Levanta no meio E da Zanata E da Zanata Opa Jorge Luiz Ao torno Dos dois gols Do jogo Um para cada lado É democrático Ele faz um para cada lado Está em cima do muro Zanata tira Marcelo recebe Oviou o Valver Sorato E fiou no meio Fura Espectacularmente O Torre É o Dago E acertaram a laranja Em cheio No peito do Dago Olha o Ezio Ligando pela posse de bola O centroavante Artilheiro do Tricolor O Dago Direto na linha de lado Eu não entendo muito disso Mas acredito que seja verdade Foi uma laranja Mas é uma agressão Ao atleta Que está jogando Na casa do Vasco Isso é passível De punição pela CBF Eu entendo Só porque não é pedra Não é agressão Subido que a CBF Puna Olha a chegada do Vasco É perigosa Caiu sozinho O Tiba voltou Bola tocada na esquerda Para o Cássio Foi no fundo Caprichou no cruzamento A cabeçada Não alcança O Tiba Também Anderson Não alcança Quem fica com ela É Alexandre Torres Fez duas boas-vindas A torcida gostou Ezio É desarmado É do Luizinho Vem pelo meio Anderson E a falta O Valbert Em cima do centroavante Do Vasco Na gama E ficam olhos nos olhos ali O Tiba e o Valbert Discutindo Dez minutos já Ultrapassados Segundo tempo Um a um Tudo igual Em São Jalmário Dois gols E Jorge Luiz E Jorge Luiz Um para cada lado Saiu a renda Depois da cobrança da volta Porque é perigosa E houve a vazão Ah mas Já se sabia Tinha certeza disso Que ia ter muito público E pouca grana Hoje aqui em São Jalmário Ao lado da bola Sorato 5 na barreira Tricolor Sorato Lá em São Paulo Onde ele nasceu Diga aí Quanto deu a renda? Primeiro uma pergunta Quantas pessoas você acha Que tem aqui hoje? Eu não sou muito bom de cálculo Mas teríamos aí Umas 14 mil pessoas Bom Chegou Não chegou muito perto não A arrecadação 11 milhões 790 mil cruzeiros O público 10 mil 875 pagantes 10 mil A lotação do estádio É de 38 mil pessoas Teriam de entrar aqui Então pelo menos 27 mil pessoas Para lotar São Januário É mas tá pouquinho hein Esse estádio já deu Para 57 mil pessoas Já pegou aqui Pois é Quando não havia Cadeiras numeradas Na parte da Fechada da ferradura Mas bota aí 45 mil pessoas Eles dizem que dava Para 45 Mas depois que botaram Aquelas cadeiras Caiu a lotação Porque sentados Comodamente sentados Evidentemente que Aí não ficam Acotovelados Os torcedores Diminui a lotação É natural Ah mas 10 mil Tá muito pouco Eu fui aí Na benevolência E dei 14 mil e pouco Deu 10 mil Tá bem Vou dizer que um portão Ali caiu Que entrou muita gente Sem pagar e tal Mas 11 mil Passou pela bola Passou pela bola E o Sorato Bateu na barreira Não foi o Sorato Não Foi o lateral direito Rauli Já for o Fluminense Disney Serviu sobe Zé do Carmo Lança Procura Tiba Veio Torres Aí o homem que chutou Para sair o gol Do Fluminense Dago O Paranaense Jogando com Tenilzon É jogador Do Itaperuna Emprestado ao Fluminense Renato Olha o lançamento Prozanata Na grande área Não dominou Ela saiu Na linha de fundo Acabou o campo É só o tiro de meta Para o goleiro Acácio TVS 15 anos de educação E cultura Arma Selvácio Luizinho Rauli Diba Olha o Tiba Chegou bonito Raulita na área Voltou pro Tiba É agora Jogou-se Não ouvi nada Ele acabou Caindo Sobre a perna Do jogador Dago Não é boa A situação Do jogador Do Fluminense O Tiba Jogou-se E acabou Caindo em cima Da perna Direita de Dago Ficou caído Na área Do Fluminense Se houvesse pau Seria dele Caio Pires Denilson Vai pra cima Do Luizinho Já foi desarmado Recuperou Cruzou no meio Não tem ninguém Na direita Cássio tomando Olha a velocidade Do Cássio Tenta cima No meio Bem o Alexandre Torres Abre na ponta Vai Marcelo Pela direita E agora O goleiro Do Fluminense Tirando no colo Dago Vai retirando No colo Veja aí Botou lá fora Pro jogo não parar Luizinho Até porque O Dago Daria condição De jogo A qualquer jogador Do Vasco Por isso Que o Ricardo Pinto É o capitão Do time Olha o Tiba 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 Vai no fundo Tiba Acabou caindo A bola saiu Na linha de fundo Batido de meta Ih Agora ele jogou A bola no chão Vai levar Cartão amarelo Vai levar Cartão amarelo Tiba Saiu Jogador número 14 Do Fluminense É Paulo Roberto É O torno do Fluminense É Paulo Roberto É um quarto zagueiro Mas Andou quebrando o galho Na lateral esquerda Se não puder O Dago Mas pode Já está pedindo autorização Para voltar a campo É Está voltando E terminou o primeiro jogo Da rodada dupla Na Fonte Nova hoje Bahia 1 Cláudio Adão Atlético Paranaense 1 Gol de Éder Aí vem uma das grandes Bobagens do futebol Do jeito que vai Voltar a campo Com o jogo parado Bola parada Tem que entrar Pelo lado do campo Senão não pode entrar É uma bobagem De tamanho de um bonde Aí Na Bahia Só o veterano faz gol E o Bizzu faz outro Náutico 2 2 gols de Bizzu Goiás 0 Ih Bizzu está danado 2 a 0 2 gols de Bizzu Em cima do Goiás Cadê o Telvio Telvio não Túlio Olha a tentativa De chegada A falta cometida Pelo Zé do Carlos Na esquerda Do ataque Do Fluminense Cobrança de falta Na esquerda Do ataque do Fluminense Com o Dago Levantou no meio Tira uma zaga Willian no corte Lançamento longo Para o Diba Volta Pires Acaba Colocando na área Para as mãos do goleiro Ricardo Pinto Está jogando rápido Com o Dago Pires Entrada de Benilton Melhorou pelo menos A marcação do Fluminense Exatamente Melhorou a marcação E melhorou o poder ofensivo Do Fluminense Lá vai ele Depois eu falo Está chegando pela esquerda Olhos nos olhos Com o Raulí Adiantou demais Dago na volta Pode colocar no comando Olha aí A batida Tocou na zaga Raulí Melhorou Tudo do meio de campo Para frente do Fluminense Na entrada desse jogador Melhorou tudo Inclusive o Raulí Não está podendo apoiar mais O Chiba está sozinho Lá de esquerda O Zanatta ficou mais ainda E agora lá vai o Vasco De lá de lá Mas o Fluminense Está bem armado agora Chegando o Cárcio Está na área Enfrentou o Zanatta Bateu É palma Ricardo Pinto Sensacional Grande defesa Do Capitão Tricolor Na batida de externa esquerda Do Cássio Quero ver o dia Que vão dar uma chance A Ricardo Pinto Na seleção Há muito tempo Que eu falo isso Ele passou por uma fase Muito ruim no Fluminense Até por falta De um preparador De goleiros E agora está voltando A sua grande forma O Veloso Foi barrado no Palmeiras E voltou à seleção Aí o Cássio Para a cobrança Descanteio Perna esquerda Na ponta direita Ele passou do meio Para o corte do Pires Denilson Contra ele Luizinho E a falta cometida Em cima do Denilson Cobrou rápido Valbert Cutucado Não caiu Botou na frente Valbert Opa Agora o Sidney Foi lá E parou o lance Ultrapassamos 20 minutos Segundo tempo Em São Januário Vasco da Gama Em Fluminense Tudo igual 1 a 1 Agora uma falta Quase no meio do canto O Zaratas Vai cobrar direto É ele pediu Para o Renato Deixar para ele Ele vem lá Da direita E agora acertaram A laranja Nas costas Do Wander José de Carvalho Bandeira amarela Olha a bola Na área Sidney Só protegeu A presença Do goleiro Acácio Sai pela esquerda Trabalhando O time do Vasco Anderson O Sotiba Já somou Pires A torcida do Vasco Já começa a vaiar Renato coloca na esquerda A torcida do Vasco Gritando Júnior 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 É a hora de mexer Luiz Mendes Olha Eu acho que O Vasco A Gama Está ainda bem Na partida Embora o Fluminense Tenha melhorado Bastante Com a modificação Que fez Ele abriu O Stenilson Aqui para o lado esquerdo E isso Prendeu o Zanatta Que era Prendeu o Zanatta Prendeu o Rauli Que era o jogador Que estava apoiando Bem pelo lado direito Prendendo o Rauli Ele tornou O setor direito Do Vasco A Gama Menos ofensivo E isso melhorou A situação do Fluminense Mas o Vasco Ainda está bem No jogo Está vivo aí Olha a tentativa De chegar Marcelo A falta Batida pelo Zé do Carmo Enquanto isso Nenhum movimento No túnel Ou no banco De reservas Do Vasco Da gama Zanatta E Dago Ali conversando Cresce o grito De Junior Junior Barreira de cinco Jogadores do Vasco É de muito longe Vai botar tanta gente Na barreira Valeu Dago Bateu Direto Só tiro de meta Para o goleiro Acácio Do Vasco Na Gama Vocês estão acompanhando O goleiro Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro TVE de Porto Alegre Emissoras Educativas De Santa Catarina Rede Brasil De Televisão Campeonato Brasileiro 1991 Zé do Carmo Aí Luizinho Tenta Pelo meio Anderton Já chegou Serginho Furou E furou Veio Granata Granata o combate Ezio Passou bonito Ezio Pode colocar Na direita Prendeu muito Prendeu demais Abriu agora Denilson Já recebeu Cruza no meio Sobe Sidney Tira A volta de Willian Copiou e perdeu O direita Cresce no jogo Tem mais tricolor No ataque em seu vídeo Olha o Valber Sentou tabela Não recebeu na frente Sidney não permitiu Luizinho Willian Ativa Coloca o corpo na frente Comece obstrução O jogador Dago O árbitro Anotando o local Exato da infrasão Júnior para o aquecimento Essa torcida Essa torcida também escala Na direita Rauli Para a cobrança Aí Rauli Levantou Forte demais Vai apanhar Zanatta pela direita Qual o Lápis mandou O Júnior para o aquecimento No grito da torcida Danatta Marcelo Outra vez Danatta Marcelo E quem vai sair É Anderson Número 9 Substituição acertada Esse que é o jogador Mais fraco Do time do Vasco Nesse jogo Está sendo Anderson Portanto Sai Anderson Para entrar Júnior Olha a chegada Do Fluminense Bola cruzada No limite da grande área Ezio recebeu Fez a finta Acabou escorregando Cercando em definitivo Para o Sidney Siba Girou Ficou de frente Rauli Ganha terreno Rauli Siba Rauli Lá vem cruzamento Na grande área E o papo E na linha do fundo Do Anderson É só tiro de meta Para o goleiro Ricardo Pinto D.V.E. 15 anos De educação E cultura Revolução do goleiro Ricardo Pinto Aí o Cássio Tem mais Vasco Atacando Cássio Faz o primeiro Cacau Agora Náutico 2 Goiás 1 Por quanto Cacau Ex-jogador do Fluminense Diminuto Goiás Pelo menos a coisa Não seja tão ruim Dois a um Dois a um Frente ao Náutico Olha a tentativa de chegada Do Vasco da Gama Olha o perigo Luizinho Rolou na direita Bola batida Tocou na zaga Voltou Cássio Bateu cruzado Mergulha Tira de cabeça Tira de cabeça O dago Pires 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 Prende demais Serviu Marcelo Gomes Partiu pedindo Denilson Já recebeu Corte do Raul Colocando na linha De lado A bola Não saiu É do Pires Com Serviu Menos dos dois times Muito cansados Nesta altura Não? É A grama alta E além de tudo Pesada Porque tem chovido Muito no Rio de Janeiro O gramado do Vasco Também já mostra Que está pisoteado Você vê o barro preto Embaixo da grama Então os dois times Cansaram Olha o Marcelo Marcelo chegou batendo Tocou a bola No zagueiro central Simples Até porque com a chuva Da semana toda O Vasco pouco treinou No campo Ainda tem isso Até a sua arma Está sendo usada Contra ele mesmo Se tivesse treinado E acabado Desse gramado Anderson Talvez vai ser o último lance No jogo À direita Rauli O Luizinho Rauli Zé do Carmo Vira o jogo Da esquerda Encontra Cássio livre Vai embora Cássio Chega no bico Da grande área Passou pelo Zanatta Foi derrubado Falta Perigosíssima Contra a meta Do goleiro Do tricolor Tem mais um troca-troca Do Fluminense aí Quem sai é Édio Número 9 Entra Julinho 15 Bom Saiu Anderson Não Exato Primeiro sai o Anderson Do Vasco Entrando Júnior 16 No Fluminense Édio 9 Sai Entra Julinho Número 15 Julinho Número 15 Em lugar de Édio É O Édio pediu Para sair Já está No campo Édio Olha O Julinho No lugar do S Olha o Fluminense Que entrou com dois Centro-avantes Agora tem nenhum Parece que o Fluminense Está querendo Se segurar Nesse 1 a 1 Acha que está De bom tamanho Após a cobrança Da falta Você vai ter Uma análise Nessa situação É Jorge Luiz É Vai direto Jorge Luiz Vai direto Contra a barreira Voltou para ele Certinho no combate Ele levanta no meio Olha o Tiba Já chegou dividindo E ganhando o Pires Marzelo Marzelo Julinho Tanto por uma ponta Tanto por uma ponta Como por outra Mais pela esquerda Do que pela direita Como já vinha fazendo E vai ser a sua tentativa De se tornar ofensivo De passar da defesa Para o ataque Mas está evidentemente Menos ofensivo Do que antes Olha o cruzamento Na grande área Todo mundo sobe Ninguém alcança Ficou com o bocado de Armandinho Esse time agora Hein Raul Ficou com o bocado de Armandinho Porque até no primeiro tempo Jogava com dois centravantes Nenhum ponta Nem laterais Só o Dago De vez em quando Que ia Então agora Vai tocando de trás Chega até lá Porque o jeito que estava Não chegava não A tentativa foi do Marzelo Gomes Já tomou Jorge Luiz Aí o trabalhador esquerda Com Cássio Júnior Tiba Ajeitou Vai rolar com o Luizinho Chega de trás E domina Julinho contra ele Levantou Direto da linha de fundo É só tiro de meta Para o goleiro Ricardo Pinto Trinta e dois minutos jogados No segundo tempo Você acompanha pela TDE E na Rede Brasil de televisão O Luminense e Vasco da Gama Um a um Januário Diga Assim manter esse resultado O Vasco sobe para nove pontos Ele tem oito E o Fluminense sobe para doze O que é uma boa posição De parte da classificação atual Quem tem mais tem treze Vai segurando o segundo lugar O Fluminense Segurar esse resultado O Palmeiras O Palmeiras que até a última rodada Era o líder isolado com doze Joga nesta segunda-feira com o Grêmio No estádio Olímpico Opa Sorato entrou apresentando armas E acertou Serginho Com o caído camisa Cinco do Fluminense Ele é a camisa oito Mas o Águia não está vendo Que ele está fazendo pita Estava querendo arrumar um cartão Para o adversário E o Vasco vai mexer Eduardo Catorze Em lugar de Cássio Número seis Eduardo Ex-tricolor Vai jogar Contra seu ex-time Deve chegar Cheio de gás E gol do Goiás E novamente Cacau Dois de Bizu para o Náutico Dois de Cacau para o Goiás Belíssima recuperação Do time de Zemário Perdendo por dois a zero No resiste E não em Goiânia Como pensava eu Mas no resiste Perdendo por dois a zero Chega o empate Com dois gols de Cacau Olha a bola na área Do Fluminense Chega a zaga tirando Sobra do Dago Sobra e volta Eu diria Mendes que o Dago Aprovou na lateral esquerda Eu acho ele muito melhor Na lateral esquerda Do que em outras posições Em que ele tem jogado Já havia gostado dele Em outras partidas Nessa improvisação Que acaba sendo a descoberta A descoberta da pólvora Eu estou sozinho No seu vínculo Contativa na frente Com o Julinho Rostudo e cabeça Jogada na esquerda Pires No meio de Nilson Julinho se mandou Ele prendeu Rolou Para o Julinho É agora Perde o pé de apoio Perdeu a passada Vai Julinho Brincar pela bola Acaba desarmado Veio o contra-ataque Do Vasco É a resposta do Júlio Limpou o lance Passou Tentou carregar pela meia Rauli Luizinho Olha a chegada bonita Do Zé do Carmo Tentou tabela Não deu Rauli Outra vez o Vasco Bateu Rauli Deu um pulso Foi só tiro de meta Agora o goleiro Ricardo Pinto Desco regou no lance Ele não chegaria na bola O pé dele ficou preso Ele apenas acompanhou A torcida do Vasco Chegou a gritar gol Mas a bola bateu Na rede pelo lado de fora E o Jorge Luiz Caindo na intermediária Está com quebra Nas duas Já fez sinal Talvez isso altere A modificação Precedida pelo Lopes O Januário Esse jogador Jorge Luiz Vinha sendo a grande figura No primeiro tempo Mas depois que fez o gol contra Caiu de produção Ficou nervoso Essa coisa Isso acontece Psicologicamente O jogador se abasta E a grande figura Em termos de regularidade Nesta partida É esse moço Chamado Zanato Eu não aprovo muito Essas Essentricidades dele Esse negócio Que ele dizer Que botou esse cabelo Porque gosta do ventinho Na nuca Do ventinho Que esse cabelo proporciona Não sei onde é Que ele arranjou isso Ele disse Isso ao Globo Hoje Saiu isso Numa reportagem do Globo Então eu Essas Essentricidades Eu não aprovo Mas em todo caso Essentricidade Afora Ou de fora A verdade é que Ele foi um jogador De muita regularidade Dentro da partida Até esse momento Bom E um dirigente Do Fluminense Só pra completar Não se identificando Diz que vai advertir O Zanata Pelo novo penteado E o técnico Gilson Nunes Por ter deixado O Zanato Entrar em campo Assim Aí o Julinho Subindo Denilson Bola forte Bola forte de mais Acaba das mãos Do goleiro Acácio Está jogando rápido 36 minutos Ultrapassados Segundo tempo O Fluminense O Fluminense Mas já tem um outro jogador Ao lado do banco De reservas Fazendo aquecimento No Vasco Deve ser um zagueiro É, tem o Tozinho Número 13, né? Ah, então É o Tozinho Que está aquecendo Olha o Zanata Toque na direita Para o Renato Julinho encosta Pede Ele prefere Na direita Marcelo Marcelo prende Marcelo volta Renato reserve Mais atrás Com o Zanata Outra vez Renato Troca passe Do Fluminense Julinho Chegou com perigo Cortou para o meio E acabou perdendo Mas servinho Em busca da bola Acaba atropelando O jogador do Vasco Na gama Bom, o caso é que O Eduardo já assinou A súmula Ele não precisa Entrar Mas no caso Ele tem de Para fazer alguma Substituição Quem tem de entrar É o Eduardo Não poderia ser outro jogador E agora se confirma isso Eduardo entrou E quem saiu Foi o Cássio Número 6 Portanto Eduardo No lugar de Cássio Júlio Chega com perigo Pelo meio Júlio Está na área Ativa Tentou Tabela Não deu Calga Antecipou Se fez o corte Está com ela Para intermediário Entrega errado Recuperação feita Pelo Julinho Denilson Tenta no meio Não dá É do Luizinho A briga contra Denilson Vai Pires Também por baixo Falta Luizinho cobra William Olha o Tiba Pelo meio Levanta na área Por oveio Valber Tiba Na volta Aí Eduardo Caprichando O cruzamento Bota pelo meio Sobe Dago Desvia De cabeça A bola vai sair Na linha de fundo É tiro de meta Deu Árbitro Errou Dago foi o último jogador A tocar nessa bola E a prova disso É que ele foi atrás da bola Para tentar evitar A saída Né É Tiro de meta Errado Esse Era escanteio Contra o Fluminense Aí está o goleiro O Ricardo O tempo inteiro No seu vídeo Ele vai devolver No tiro de meta Sem ninguém Do Fluminense Era do Raul Olha o Raul Contra Denilson Que comete falta Aliás Esse jogador Raul Com relação Ao jogo que ele estreou Que foi contra o Flamengo Ele melhorou muito Né Muito O Lopes acha Que ele é muito bom Conversei Outro dia com o Lopes Ele acha O rapaz muito bom E dizem que é bom mesmo E alguma coisa Ele tem mostrado Quando o Eduardo Tentava chegar Cruzou na área Cortou a zaga Voltou pro próprio Eduardo Zé do Carmo Levanta É a chance E agora Saiu Ricardo Pinto Protegido pelo Valber Valber é outro Faz uma atuação Sensacional Não fosse a deficiência Da cabeçada do Valber Ele seria um jogador Completo Mas ele tem um problema De sair pouco do chão Aí está do Carmo Tem mais Vasco Atacando Eduardo Livre pela esquerda Vai embora Tiba Júnior pode estabelar Demora muito Júnior Vai pra área Júnior ajeitou Bateu por cobertura Ricardo Pinto Fazendo pose Para as câmeras Da TVE Pensou por cobertura Foi lá Ricardo Pinto Defendeu Júnior Pinto Pinto Ah Melilson Deu errado É do Luizinho Chegou a torre Ter um corpo Pro Luizinho Luizinho bateu E voltou Melilson Procurou Marcelo Gomes Não tem mais perna Que chega Cidley Voltando Para o goleiro Acácio Na grande área Recebeu o Luizinho Já está de mini saia Até o cansado Que já botou A camisa Fora do calcão Dando a impressão De estar com aquelas Saias curtas Que as moças Usavam aí Em certa época Estão entregue Renato Pelo Fluminense E Luizinho Pelo Vá Olha o Eduardo Vai na linha de fundo Eduardo Lá vem cruzamento A cabeçada Perde o gol Feito 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 Sorato Perdeu Sorato Grande momento Do jogo A 41 e meio E o Ricardo Pinto Tão A bronca No meio De campo E na defesa Do Fluminense Fica quase 42 minutos Não pode cabecear A bola livre Como o Sorato cabeceou E o preparador físico Do Fluminense O Paulo Pachão Chegou aqui na lateral Gritando com o Denilson Para o time ter mais pegada Aí o Ricardo Tinto devolvendo No tiro de meta Vai subir o Renato Não alcança Sobra do Júnior Tentou Eduardo Na grande área Chega Serginho Cobrindo Atrapalhou-se Todo Mas evitou A saída Da linha de fundo Saiu jogando Com o Zanata Julinho Outra vez Julinho Boa A fita do Julinho Vai embora Enfiou na velocidade De Denilson Tenta chegar pela esquerda Contra ele Rauli Falta perna Mas entrou agora Terminou em Recife Náutico 2 Goiás 2 Portanto em andamento Apenas esse jogo E o do Vitória Contra o Esporte Exato Vitória Esporte Que começou às 6h30 na Fonte Nova Diba Não deu nada A bola vai sair pela lateral Bateu de entrada da área Diba A bola saiu do outro lado do campo Em lateral Brincadeira Eu tenho um jogador do Fluminense Caído na área Na área do Tricolor É o Serginho Torres Vai para a intermediária Alexandre Torres O filho do capitão Denilson Denta Julinho Pelo meio Olha o Marcelo Mete a mão na bola O Eduardo Para não permitir A passagem da bola Para o Renato Foi obrigado a meter a mão na bola Mendes 43 e meio Parece que Não vamos sair desse 1 a 1 Foi justo o placar? Acabou sendo justo Pelo esforço do Fluminense O Fluminense Corrigiu os defeitos Do primeiro tempo O Vasco Paga tributo A sua falta de ambição Quando teve o jogo Nas mãos Nos 45 minutos iniciais No segundo tempo O Fluminense Como eu disse Corrigiu os defeitos Subiu de produção E aguentou bem O resultado Que já Conseguiu o empate Logo aos 4 minutos E daí pra frente Aguentou Bem o empate Que também é bom pra ele Principalmente jogando Na casa do adversário Que estão já no ar E a casa do Vasco Bom, e a torcida do Vasco Agora com toda aquela educação Começa a jogar laranja E lata de cerveja Pena que só acerta Nos companheiros de imprensa Aí Serginho Volta pelo meio Julinho Complicou-se Vai Julinho Divide no chão Chega o Serginho Complica-se Vai Tago Chuta a bola Na populares Dizão já no ar 45 minutos Esgotado Tempo regulamentar Quando o jogador do Vasco Cai com queimbra É o William Tá todo mundo Sentindo o preparo físico É verdade Já no ar Se ele gosta de jogar laranja Chupada Aí dentro do campo Me recorda Aquele jogador famoso Do passado Porto Que jogou pelo Fluminense E pela seleção brasileira Começaram a jogar laranja Numa tarde Muito quente Aqui no Rio de Janeiro Quando se jogava Às 15 horas Embaixo de sol Ele chegou junto A torcida e disse assim Ao invés de me jogar Em laranja aí Chupada aí Bagagem de laranja Jogue uma laranjinha inteira Que eu estou louco Pra chupar uma laranja Pra melhorar o calor Termina o jogo Em São Januário Tudo igual Um a um